Olá pessoal, tudo bem? Bem, a videoaula de hoje, nós vamos aprender a criar uma pasta e verificar se essa pasta existe no Visual Basic. Como fazer isso? Então vamos primeiramente entrar em meu computador, C2, e vou criar uma pasta aqui para iniciar a videoaula. Vou colocar o nome de videoaula, então note o nome que eu coloquei, videoaula. Então, dentro dessa pasta, não existe pasta alguma, então eu vou criar uma pasta. Para isso eu vou pegar um botão para fazer o evento e dentro desse botão nós vamos colocar o evento. Como é que eu crio uma pasta nesse diretório aqui, C2.videoaula? Para criar uma pasta é só usar o comando mkdir, abre e fecha parêntese, dentro do parêntese abre e fecha aspas dupla, dentro de aspas dupla vai o comando C2.barra videoaula, que é o nome da pasta, barra o nome da pasta que você deseja. Eu vou colocar nova pasta, então note o seguinte, esse é o comando de criar pasta. Muito simples. Então eu vou dar um play aqui, vocês vão ver aqui a pasta que não há nada, mas quando eu clicar no botão, cria-se a pasta. Qual é o grande problema? Se eu apertar o botão novamente, vai dar o erro 75, porque a pasta já existe e ele tentou criar outra, então vamos sair e vamos arrumar para que isso não aconteça. Ele tem que verificar se a pasta existe ou não. Como fazer isso? Vamos usar a condição if, que se o diretório, vamos colocar dir$, vamos colocar abrir e fecha parêntese, dentro do parêntese abre e fecha aspas dupla, dentro de aspas dupla nós vamos colocar o caminho C2.barra videoaula.barra nova pasta. Então eu vou verificar se a pasta existe. Só que nós temos que informar para o Visual Basic, colocar uma vírgula aqui depois da aspas, informar para o Visual Basic, ele já dá as opções, informar que é um diretório, tá vendo? Informamos que é um diretório. Se for um diretório, for igual a nada, então vai acontecer que ele cria a pasta. pasta. Caso contrário, vamos mostrar uma mensagem, msgbox, uma mensagem de que pasta, a pasta já existe, e endif, então a condição é essa, se a pasta existir, se a pasta for vazia, então ela cria a pasta. Caso contrário, fala que já existe a pasta. Vamos verificar? Então, nota que a pasta já existe. Ó, pasta já existe. Vocês querem ver alguma coisa? Eu vou deletar a pasta. Agora eu vou clicar no botão, ele vai criar a pasta. Agora eu vou clicar novamente, a pasta já existe. Então vocês viram que ele cria a pasta e depois verifica se ela existe, para não criar novamente. Se eu clicar uma vez, ela cria a pasta. Se eu clicar na segunda, ela verifica, fala que já existe, então ela não cria a pasta. Bom, se você quiser criar o nome de outra pasta, basta você colocar outro nome aqui, ó. Basta colocar outro nome aqui, ó. Teste. E aqui também, ó. Teste. Então, note o seguinte. Cliquei no botão, criou a pasta teste. A pasta já existe. Bom, é isso aí, pessoal. Também, vocês podem usar o impeachment aqui, que também funciona, tá? Ou vazio ou impeachment. Ó, o impeachment, vou mostrar para vocês. Cliquei no botão, falou que ela já existe. Vou apagar, vou clicar o botão, criou a pasta de novo. Aí ela fala que já existe, tá? Então você pode usar a aspas dupla, ou você pode usar o impeachment. Valeu, pessoal. Se inscreve no canal e até uma próxima. Tchau.